Uma cena muito comum em vários documentários sobre a vida selvagem africana, ou mesmo durante safáris, são lutas de leões e búfalos. Os leões são os principais predadores desses grandes animais selvagens que vivem em enormes manadas nas savanas. O poder do leão é imensurável, sendo um felino com um enorme tamanho, aliado com sua vida de combates constantes, faz desse felino um poderoso predador. O búfalo não fica para trás. Esse é um dos animais mais agressivos da África, além de também ser grande e possuir chifres mortais. E quando um leão que não conhece a monstruosa força desse animal, resolve testar a sua paciência, ele pode acabar perdendo a sua vida. Assim como no caso impressionante a seguir, onde um leão teve o azar de ficar na frente de um búfalo furioso e recebeu as consequências. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um búfalo ataca um dos vários leões que estavam atacando outro búfalo. O felino levou uma forte chifrada e, para o seu azar, ele ficou preso nos chifres do búfalo que ficou balançando o felino de um lado para o outro. As cenas são selvagens e mostram a enorme força do búfalo para conseguir realizar esse feito e, no final, o pobre leão se deu muito mal. Ele acabou quebrando ou machucando fortemente a sua coluna. No final, ele sai arrastando as suas pernas. Dessa forma, ele não vai viver por muito tempo. E aí E aí E aí